Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui na série Em Busca do Enxame Pra quem não sabe essa é a série que eu tento pegar Enxame Só que aqui ó gurizada no Car Package, cara, na cesta básica E como tá dando sorte vamos colocar aqui ó Vant, cesta básica, o Enxame que tá dando sorte pra nós colocar esse Enxame maroto aqui né meu parceiro Vamos ver nossa classe Tô afim de jogar hoje de... deixa eu ver Deixa eu ver, vou jogar de Fall eu acho Só vou botar aqui ó o Stock nela Colocar a série de vantagem 3 Colocar um engenheiro E eu nem vou colocar... não, eu não vou colocar Black Hat hoje Eu vou colocar Hat Dot aqui Stock Estrique tá certo Então vou procurar a partida aqui Só lembrando aqui ó que tem 59 mil pessoas Então vai ser bem difícil achar a sala Então vou dar um corte, quando eu achar a sala eu volto, beleza? Falou! Voltamos aqui gurizada No mapa turbine meu parceiro E vai ser hoje que eu vou pegar esse Enxame E galera queria dar um aviso pra vocês Muito importante, vamos pegar nossa Fall aqui Galera, mais tarde vai ter um vídeo Cara, muito importante do canal Que vai ser um vídeo perguntando pra vocês Sobre novas séries, dicas, opiniões E a putaria toda pra vocês ajudar o canal Pra me trazer novos conteúdos aí pra vocês Que as séries estão acabando né cara O RTC, MTC O RTC tá no final já né cara A gente tá level 40 e pouco Você vai até o 55 Não tá bem no final né Porque esse último level demora pra caralho Mas Está consideravelmente no final né meu parceiro E Eu tenho que começar a pensar em novas séries né cara Então Esse cara não morreu porque É lag Filha da puta E Que que eu tava falando Então vou precisar que vocês vão lá ver o vídeo Não é nem questão de like cara Mas sim Questão da participação de vocês nos comentários Os caras dizendo as novas séries Ajudando o canal aí E olha esse can Per Como que pode um cara desse matar velho Olha isso cara Cara o servidor do BL2 tá uma bosta Eu tô 4 barra Mas tá uma bosta gurizada Vocês vão falar aí que eu fico chorando Mas vocês não tão aqui na minha tela vendo cara Que Eu já tô exaltado hoje Porque tá foda cara Eu tô tentando jogar E não tô conseguindo por causa da conexão Eu tenho certeza que vocês que tão jogando BL2 Não aquele cara que joga uma vez E não joga nunca mais Tô dizendo aquele cara que joga direto Que nem eu O servidor fica caindo toda hora Filha da puta Morre aí Tá foda velho Por isso que não tem vídeo ontem Tava irritado demais pra trazer vídeo Com o servidor caindo toda hora nessa porra E vamos soltar aqui Cara esse mapa aqui é o mapa pra vir em chame Na moral mapa grande Mapa aberto Tem tudo pra vir em chamezinho Hoje Se eu não morrer e perder Meu carpec de cara Sai daqui velho Ó Ó Ó Guardião meu parceiro Toma caralho Morre aí velho Aí bom Morri Já vou pegar outro Tô exaltado hoje gurizada Tô exaltado O Bell 2 tá me irritando Em vez de me alegrar Nessa porra Só a conexão cocôzão E vamos pegar outro aqui então Opa O spawn já virou Tem cara vindo aqui ó Tem cara vindo aqui velho Tem cara por aqui cara Cadê vocês filhos? Cadê vocês? Os caras regou? Não Regou? Não O spawn virou pra cá de novo Bala guardião Bala guardião Mata um Não Vai Quase que nada me mata Tem um cara ali velho Matei Tem outro vindo aqui ó Cadê? Cadê velho? Previsão não funcionou hoje O cara lá Matei Boa O spawn dele tá aqui ainda velho Falta um kill ou dois Cadê os caras? Não deu pra varar Eu tô Eu tô muito irritado Com o Bell 2 Cara Que eu tô jogando mal demais E agora só nas assistências Eu vou pegar mais um Ou vou matar esse cara Que vai vir aqui ó Ou vou morrer né cara Por causa que Tá foda Bom Falta pouco Ó Ó Ó eu morrendo aqui Caralho Eu fui ninja Galera como vocês sabem Ou os inscritos novo cara Novo Novo Caralho Novos Eu não jogo com o som do jogo cara Se não dar o retorno pra vocês aí Caralho Só vem coisa ruim Galera Duas vezes Veio o antivante Duas vezes eu troquei pelo guardião É velho Eu tô dizendo Essa série vai ser eterna No canal cara Vocês nem precisam dizer Uma série pra entrar no lugar dessa Porque essa aqui vai ser eterna Puta que humil pariu Os caras tão tentando roubar meu guardião Vamos pegar mais um então Já que esses caras tão Tão de brinqueixo comigo Cara Tão me dando guardião Eu quero um enxame Porra Aí um AVzinho Vamos entrar mirado aqui O cara passou pra cá Eu acho E eu vi aquele cara lá Mas eu pensei que ia dar tempo de matar os dois E vai subir aqui o vagabundo Eu já vou ir mirado Porque A minha vantagem é ir andar mirado Porque andar mirado Até ele puxar a mira É uma vantagem Já que com a conexão não me ajuda Bora lá Eu quero pegar mais um cara Quero pegar mais um E os caras tão destruindo o AV Que loucura O ANSist puxou alguém pra cá Aqui ó O ANSist ajudando O ANSist puxou pro nada ali Não tem ninguém Vai Faltar um kill cara Um kill cara Um kill cara O AV Agora Calma Calma Não queremos pânico Esse vagabundo vai vir aqui ó Bom Ele não veio Ai Caralho 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 Eu juro Se ele tivesse virado um pouquinho antes Eu tinha morrido Eu sempre que eu peguei a porra da faca ali Bom Vamos tocar aqui mesmo Vamos tocar aqui Porque Eu sou vida louca Cadê os caras vindo lá Véi Cadê os caras Já pensou se eu Velho Eu me mato se eu Se vir um enxame algum dia E eu perder Cara Light name strike Caralho Velho Não é meu dia hoje Velho Puta que o meu pariu Só veio bosta O ANSivant Velho Veio duas vezes o ANSivant Duas vezes o guardião E eu troquei pelo ANSivant E tem um cara aqui Ó Mataram Mas tem mais um aqui Que eu tinha visto Velho Cadê o cara que tava aqui Bom O cara sumiu Alguém matou Não sei Olha lá Olha lá Passa Tu acha que tu passou E ninguém viu Cara Tu acha mesmo Que tu passou E ninguém viu Meu parceiro Bom Já que não tá vindo nada Pelo menos a final kill Né Bom Nem a final kill Gurizado Tá foda Cara Então gurizado Eu espero de verdade Que vocês assistam O vídeo Que vai ter depois Cara Na moral Deixa o comentário No outro vídeo Deixa o like Nesse daqui E galera Se você tiver alguma dica Pra pegar esse enxame Cara Deixa nos comentários Que tá foda Velho Duas vezes veio o ANSivant E o guardião Cara Tá de sacanagem Comigo Então era isso Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A indicação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Deixar um deste vídeo Aqui Caso você não seja inscrito Quer receber Novos conteúdos Se inscreva Beleza Então eu vou Entendido por aqui Falou Até mais E Fui